Olha, agora a gente conversa com o Ed Merck, o Merquinho, que é presidente da Federação Pernambucana de Ciclismo dessa categoria, essa modalidade que é mountain bike, é o que? É a bicicleta na montanha, né? A bike na montanha. O que você achou desse percurso? Que apoio vocês receberam? Que análise você faz dessa etapa realizada aqui em Limoeiro? Me parece que é a primeira do campeonato. Essa etapa já foi um sonho antigo do nosso amigo, o professor Zé Luiz, né? Então ele queria ter um sonho de realizar a etapa aqui e a gente aqui foi muito bem acolhido. A prefeitura deu toda a infraestrutura necessária, de ambulância, a guarda civil, a pórtico, a pódio, tudo o que foi necessário a prefeitura conceder através do prefeito, né? Através também do seu secretariado, né? Inclusive eu até admirei o prefeito que estava aqui, que estava fazendo a terraplanagem da pista, né? Isso comoveu também muitos atletas, né? Então, assim, da prefeitura de Limoeiro, só tenho a agradecer e esperar o próximo ano para a gente realizar novamente a etapa do pernambucano aqui na cidade de Limoeiro. Qual o nível desses atletas que correram aqui, quais as classificações? São pessoas que já têm títulos? Aqui tem atletas de interregionais, nacionais e internacionais, né? Tem o atleta, Matheus Reni, que é campeão pan-americano também de BMX, mas veio participar também. Também tem os atletas campeão pernambucano, norte-nordeste, brasileiro, que é Tiago Costa, também estão presentes no evento. Agora, o que é que você diz desse percurso? Foi o ideal, o percurso de 15 quilômetros que vocês deixaram para que os atletas cumprissem? Coitados, algum deles que tiveram que cumprir três vezes. Foi o ideal para se fazer uma boa prova? O percurso tem uma volta de aproximadamente 15 quilômetros, né? Então, o percurso aqui em Limoeira, ele abrange todas as técnicas, do downhill ao single track, ao estradão, ao asfalto. Então, abrange todos os atletas. Então, assim, vamos dizer que é um percurso democrático. E como é que está a federação? A federação, a gente está nessa gestão agora, começou esse ano agora, né? Tem muita coisa a se fazer. Esse é o meu primeiro ano como presidente da federação. E só tem novos horizontes na frente, né? Ok, volta sempre para cá, viu? Com certeza, muito obrigado. Bom, conversamos assim com o Mequinho, é que o presidente da Federação Pernambucana de Ciclismo. O evento aconteceu na manhã desse domingo aqui na comunidade de Esperança, que ficou encantada. Nunca viu coisa tão bonita acontecendo por aqui. Tanta gente de fora, tantos visitantes, o que movimentou também a parte econômica, não só de Esperança, mas das comunidades dos 15 quilômetros onde o percurso passou. Aqui de Esperança, com as filmagens e fotos de Júnior Silva, a reportagem de Gonçalves Filho para a WebTV Notícia. E aí 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 E aí